De volta na área Oh, peraí O que que tá rolando aqui? Ah, beleza Agora que bora Vai todo mundo? Precisamos falar sobre o dia de amanhã, Leilani Nossa maior batalha será amanhã Receio que nossos guerreiros não estejam prontos O que você quer dizer? Estamos em guerra Se quisermos vencer, teremos que dar o nosso suor E alguns de nós não... Nossa, alguns de nós teriam que dar o sangue Nós soldados não estão nem furiosos Nem assustados o suficiente Quero que entendam a seriedade da situação Silas Deixe-me mostrar uma coisa Este é meu feitiço mais poderoso até hoje Não quero usá-lo nunca Jamais Ele emite uma explosão mágica Mais poderosa do que qualquer feitiço Que eu tenha te dado Mas é tão forte que também pode matar o seu usuário Iiiiih Arma de Tchaikov, hein Acho que a própria Leilani vai usar uma hora E vai se machucar Então por que carrega isso por aí? Você deve ter um desejo de morte Eu carrego porque daria qualquer coisa Para manter o nosso povo em segurança Até a minha vida É isso que a Morgana quis dizer Eles não precisam de medo Eles precisam de esperança Esperança não vence batalhas Talvez você não ligue para a esperança Mas nossos soldados precisam dela Estamos construindo um futuro para eles Eles precisam viver para vê-lo Eu... Não sei se isso é possível Sei que você não sabe Mas eu sei Caraca, filho Leilani é a braba Caraca, filho Ok Grande cidade de Demacia Encontre Hespeth Estamos na capital, mano Os esgotos demacianos são uma das maravilhas do mundo Realmente uma vista sem igual E para nossa sorte estão todos conectados Exato Sailas, você lidera por aqui Vamos garantir que não estamos sendo seguidos Ótimo Fiquem atentos e acharem o Hespeth também Quando acabarmos com ele Eldred não terá chances contra nós Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau. Passando o sarrafo. Tem soldados vindo. Ai. Tem soldados vindo. Tem soldados vindo. Vou voltar em família para ver se tinha alguma coisa para lá. Filho, quem acha os tesouros encontra. Quem acha? Quem volta os tesouros encontra. Quem acha os tesouros encontra. Eu não estou com nada a correr tanto, estou acostumado a correr tanto Tem um tesouro ali no meio daquela galera Eu queria poder descer ali batendo esses demacianos na fila da blondes Aqui é só a noble team, só a realeza né E ali tem, ali é povo, povo e a gente deixa o povo Ah 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 Papers Ah 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 Diga-me, ah que acha e eu agirei de acordo. Com carinho, lida. Do diário de Jeremia Akios, escudeiro da vanguarda. A grande cidade continuou a me pressionar. Há menos de uma hora, vi um esquadrão de montadores de rapina prateado sobrevoando a avenida. E os cavalos daqui são muito mais vistosos do que os pangarés lá de casa. A impressionar, né? Ele é errado. Embora eu tenha orgulho de servir meu povo, me pego pensando mais e mais no meu amado Kellos, vivendo no sossego e na cama macia de uma cidade do interior. O que ele acharia da cidade grande? O que eu acharia da presença constante dos caçadores de magos que somem com pessoas nas esquinas escuras? Do vasto céu, das construções que eu arranho? Tudo é muito diferente na sonolenta pinária. Eu desejo voltar para os braços dele e anseio mais pela paz do que pelo conflito. Se ao menos eu pudesse ver o futuro com ele. Ninguém é feliz em Demacia, mano. Esse é o ponto. Cara, não vou carregar. Com ele. Com ele. Com ele. Com ele. Tchau. Não dá pra ir pra lá? Tá com cara de que eu vou enfrentar a Chivana, né? Não sei se vocês estão sentindo isso. Caraca, mano. Quanta gente. Ó o Vim, Fim. Deve ter outro do outro lado, né? Tchau. 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 Então vamos começar a busca pelo subsolo e tirá-los de lá, tá? Vamos lá. Ok. Ah, aqui é da galera do Duran. Da cestão restrita da Livraria de Caçadores de Magos, essa edição original da pesquisa de Duran só está disponível para os veteranos do Conselho dos Caçadores de Magos. Não compartilhar ou comentar com a combina de traição e grave punição. Ah, isso aqui vai ficar na frente da minha leitura. Ah, e deixa eu assumir a falinha do Silas, pronto. Aqui. Ela apenas muda de dono, assim como materiais porosos, como o arenito que pode absorver água, a petricita absorve magia com a ferramenta certa. E claro, nas mãos certas, prevejo que essa magia absorvida pode ser extraída e talvez até reutilizada. Ela já está. Ela já está. Ela já está. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. São tantos prisioneiros, Salas. Temos como levar todos mesmo? Libero todos. Mas traga a nossa base apenas aqueles que desejam lutar. E se estiverem machucados ou não quiserem lutar? Esses podem procurar o refúgio com a Lux e seus pacifistas. Vamos lá. Cara, a gente vai ficar bem forte Tô mostrando um montão de gente Pouco Quando eu acho que já vi o pior Caçadores de magos se superam E fazem algo ainda mais terrível É por isso que estamos aqui, Rucu Para destruí-los Eles tentaram tra... Ah, nossa Panel bosses come, né? A entrada deve ser logo à frente Ah? 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 Ahahahah! Música Ahahahah! 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 Vamos lá! Ali é o boss, né, mano? Ali não tem erro, não Esse aqui é o laboratório do Hesper Direito em piedade Uh Uh Chave de fogo Ah Nossa Oh meu deus Queria errar Oh meu deus Oh, mano Muito forte esse bicho, hein Muito forte, hein A chave verde Muito forte, hein Muito forte, hein Jesus, cara Como é que eu pego aquela rapininha lá Eu odeio Meu Deus Desculpa Eu não sei como é pegar, não Esse bicho se rila? Não 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 Nossa Eu pulei pra onde ele ia Uh, glória a Deus Já perdi a conta de quantas vezes vim pra cá Os caçadores de magas ficam prometendo que vou voltar pra casa logo É mentira Meu companheiro de cela foi embora pra casa Disseram que eu queria Disseram Eu quero ir pra casa Eu me comportei quando Quando vai ser a minha vez Os gritos Os gritos não me deixam dormir à noite Me assombram de dia e nos meus sonhos Nem meus vizinhos de cela me distraem Estou muito cansada Tem uma nova companheira de cela Ela não para de gritar Tentei segurar a mão dela Fazer qualquer coisa pra ela parar Mas foi em vão Quero que ela vá embora logo Eles nunca ficam por muito tempo mesmo Caraca Tentei segurar a mão dela Tentei segurar a mão dela Chave de místico Chave de gelo 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 Ok. Cara, eu estou tomando um hit que não precisa tomar. Cara, eu estou tomando. Cara, eu estou tomando. Cara, eu estou tomando. Cara, eu estou tomando. Cara, eu estou tomando uma manipulada. Cara, eu estou tomando. 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 De ult, vencemos Mas será que ele vai voltar ao normal? Uh, voltou, graças a Deus Esse mano é maneiro, né? A gente não quer necessariamente que ele se invale Killam Vou fazer eles pagarem pelo que fizeram com você Vou matar todos eles Ah, mas acho que o cara faleceu mesmo Pô, que maldade Cara, aprimoramento na estação da Leilani E... Uou Onda de fogo Batemos nível 10 em fogo Caraca, moleque Que dia, que é isso? O fim dos caçadores de magos Fugir nunca mais Finalmente estamos livres Aidan Calilp É você mesmo Um reencontro Um reencontro Os refrescos, né, mano? Silas Você não abriu a boca desde que saímos da capital Temos que matar Eldred agora Faremos isso no momento certo Não se apressa Não se apressa essas coisas Ih, ele tá pistola Não 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 podemos esperar Temos que agir Resbeth transformou Killam em um monstro Em um de seus monstros pra me enfrentar Precisei matar Killam Ele ficou irracional como uma fera selvagem Sinto muito Sei que ele era como um pai pra você Porra Eu mataria Resbeth agora mesmo Mas ele se escondeu Já Eldred Sabemos onde ele está Sim, Eldred Tudo vai por água abaixo Ele controla os caçadores de magos Os experimentos Tudo Estamos prontos pra atacar É agora Entendo Mas vamos dormir um por enquanto Veremos o que os outros Têm a dizer amanhã Quem sai lá Os recrutos melhoraram A enfermaria Dá uma olhada Beleza É isso família Vou encerrar esse vídeo por aqui Ele ficou grandinho Espero que vocês tenham curtido A gente até que deu conta aí Do Boaz Algumas tentativas Mas deu certo Fui Tchau